Beleza galera, muito bem, vou ensinar você a estar passando as imagens, as fotos que você tirou da sua Canon T7 ou T7i ou qualquer uma que pegue Wi-Fi, que tenha sinal de Wi-Fi para o seu celular, para o seu smartphone, utilizando a sua rede de conexão de internet da sua casa ou de algum ponto comercial que você tiver com o celular conectado na rede, junto com a câmera também tem que conectar, tá? Tem como conectar sem estar conectado em redes, mas esse é outro método que eu vou ensinar depois. Primeiro nós vamos aí no Play Store, vou colocar aqui Canon, aqui no caso do Android, você vai baixar isso aqui, ele é o Canon Camera Connect, tá? Dá para ver, isso, Canon Camera Connect, é esse aplicativo, ele tem a nota aí de 4.0, é uma pontuação boa, o tamanho dele é 11 MB. Vamos clicar nele, vou colocar aqui instalar, ele vai instalar aqui no meu aparelho e eu já vou aqui instalar ele, vou abrir, pronto, vou abrir aqui, ele é oficial da Canon, tá? Esse aplicativo, então não tem problema nenhum, ele tá aqui, ele já está ativo, agora nós vamos na câmera, vou aqui na câmera, vou ligar a câmera, tá ligado, vou vir aqui no menu, vou vir aqui na função Wi-Fi, nessa engrenagem, na função Wi-Fi vai estar desativada, vou colocar ativar, vou dar um ok, ele vai pedir para me registrar o nome, eu vou deixar o nome que está, vou apertar menu, que significa que ok, vou dar aqui um ok, vou confirmar, pronto. O Wi-Fi já está ativado, agora nós vamos aqui na função, você vê que liberou aqui, né, a função Wi-Fi, vamos apertar aqui no meio do controle, ligar a smartphone, meio, não é ligação fácil, você vai colocar selecionar uma rede, aperta no meio, setting, selecionar uma rede, ok, vai perguntar aqui, ó, você vai procurar a sua rede, eu já encontrei a minha rede, tá aqui, você vai procurar, tá, a minha é a R digital, vou dar enter aqui, introduzir de 8 a 63 caracteres, que é a senha, a senha que você usa para logar na tua rede, vou apertar no meio, ok, ok, e agora eu vou inserir a minha senha, apertei o pause, vou confirmar aqui, definição automática, e vou dar um ok, pronto, aqui já tem os dados necessários, né, está conectado, com o endereço de IP e tal, agora, vamos lá no smartphone, abrir o software da Canon, aqui, o aplicativo, ó, já reconheceu sozinho, eu não fiz nada, vocês viram, o aplicativo já reconheceu aqui a minha câmera, que o meu celular está conectado na minha rede Wi-Fi, vou apertar nela, e ela vai restabelecer, aqui, ó, sim, aí ele está buscando aqui, ó, e aqui na câmera, apareceu a seguinte notícia, a seguinte mensagem, você quer ligar a sua câmera no Moto G6 Plus, que é o meu aparelho, sim, eu vou responder ok, pronto, ligação estabelecida, e aqui, no aplicativo, eu não fiz nada, já liberou a tela, vou colocar aqui, imagens da câmera, e aqui estão as minhas imagens, que eu tirei, que eu posso fazer o download delas, essas imagens aqui estão na câmera, tá, não estão aqui no meu telefone, estão na câmera, vou pegar essa imagem aqui, ó, ela fica meio embaçadinha até acabar de ler, depois fica nítida, aí você vem bem aqui, ó, vem bem aqui embaixo, ó, e põe importar, vai perguntar se você quer no tamanho reduzido, ou tamanho original, se for pra você postar nas redes sociais, a imagem, você coloca reduzido, porque de qualquer forma, a própria rede social, já reduz o tamanho da foto, e você não vai ocupar tanto espaço, tá, mas se você quiser pra editar no Photoshop, editar algum programa, tal, coloca o tamanho original, vou colocar o tamanho reduzido, vai fazer o download, é bem rápido o download, já está aqui a imagem, vou abrir aqui, acho que não dá pra abrir por aqui, vou abrir na minha, na minha galeria de fotos, vou baixar, só um momento aqui, ó, na minha galeria de fotos, ele já criou uma, uma pasta com o nome de Rebel T7, já foi criado automaticamente, é o aplicativo que cria, tá, aqui, ó, a imagem que eu abaixei da minha câmera, tá vendo, essa imagem, e aqui na câmera, ela fica sempre assim, ó, com a luzinha verde, aqui, significa que tá com a conexão Wi-Fi, aí, você pode também controlar a sua câmera, aqui você tem todas as imagens, e aqui você pode controlar a tua câmera pelo, ó, essa imagem que você tá vendo agora, é da minha câmera, mostra-me aqui a câmera, e o, ó, a luzinha, da câmera, ó, a luzinha da câmera, aqui a câmera, e o meu celular, tá vendo, ó, mostrar ali meu filho jogando, ó lá, o meu filho jogando, ó lá a câmera, ó, tá vendo, só que como a tela do meu celular ficou bloqueada, ele bloqueia, vocês ouviram o barulho? E aqui dá pra me tirar a foto, ó, vou bater uma foto, ó, aqui, ó, ó, vou meter o dedo, tirei uma foto, a câmera faz o foco, o foco, tá aqui, galera, espero que tenha ajudado vocês aí, não é muito difícil, mas também não é facinho, né, mas deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, muito obrigado. E aí 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 Obrigado.